Quando falamos em adaptação de uma pessoa a uma prótese, quanto tempo demora para ela se adaptar? O que é a adaptação a uma prótese de membro superior ou inferior? É a reabilitação, a partir do momento que a pessoa está reabilitada e que ela começa, de fato, a utilizar a prótese de uma maneira bastante natural. Claro que isso depende da idade da pessoa, do grau de atividade, isso tudo é extremamente importante. Eu diria que não existe um estudo que demonstra quanto tempo demora para se adaptar. Cada caso é um caso. Eu já vi pessoas que, em um mês, utilizando uma prótese acima ou abaixo do olho, já se adaptaram, já começaram a viver a sua vida, começaram a fazer o que faziam antes. E tem pessoas que muitas vezes falam, poxa, eu uso prótese há 4, 5 meses, 6 meses ou até um ano, ainda não me adaptei. Claro, isso depende, como eu falei anteriormente, da atividade, do grau de atividade, inclusive de toda a parte física do paciente. Pacientes que são mais fortes, mais jovens, que estão com muito mais disposição, se adaptam de uma maneira mais rápida. E aqueles que têm mais dificuldades, com mobilidade e, por isso, menos força física, demoram um pouco mais. Então, não existe assim uma data, uma previsão de quanto tempo vou demorar para me adaptar para me habilitar. Cada caso é um caso.